O que você vai botar na sua cabeça é te falar onde é que tinha que colocar o local? Ah, é lá no início. Levanta a mão aí, Fernando, no início. Não, eu não vou te atrapalhar. Bota, bota, bota. Quando você quiser, você fala já, eu aperto aqui. Deixa eu só arrumar aqui. Já. Pera, mas olha pra cá. Meu nome, né, começa com meu nome. Olha, ó, tá vendo aqui, ó. Esse ponto aqui. Tá. Já. Meu nome é Antônio Lacerda, sou historiador, especialista em história de Nova Iguaçu e venho aqui dar uma triste notícia. Mais um patrimônio histórico foi demolido, foi abaixo na nossa cidade. Trata-se do barracão da família Barone, de Francisco Barone, o rei da laranja, o maior empreendedor de laranja de Nova Iguaçu, que fica localizado atrás da rodoviária de Nova Iguaçu, próximo do restaurante popular. É bem no centro da nossa cidade. Foi construído na década de 30, em fachada neocrássica, em alto relevo, retratando a cena da independência do Brasil. E fazia parte também de conjunto de outros barracões naquela área. E podemos dizer que naquele barracão, estamos ali no berço da classe operária em Nova Iguaçu. Como Nova Iguaçu foi o maior produtor nacional de laranja, aquele barracão, aquele conjunto tem uma importância muito histórica e sentimental para a nossa cidade. Então, a cidade de Nova Iguaçu precisa se mobilizar para preservar o seu patrimônio histórico, preservar a sua memória. Agora eu me enrolei nisso. É.